Olá amigos do canal, olá amigos do youtube, como vocês podem perceberem aqui neste pé de acerola se encontra uma pequena cobra que aqui conhecemos como cobra cega ou também como cobra de duas cabeças pessoal estou fazendo este vídeo mas estou um pouco triste pois eu estava fazendo algumas mudas de plantas e neste local que eu estava fazendo estas mudas existia alguns tijolos de blocos e dentro do buraco desses tijolos se encontrava esta pequena cobra certo e então eu não vi e um dos tijolos pegou em sua cabeça e assim ela veio a desfalecer confesso a vocês que eu fiquei muito triste pois eu não gosto de matar animais nem insetos eu não mato de jeito nenhum foi um incidente que aconteceu eu não queria de jeito nenhum que isso tivesse acontecido pois essa cobra ela não é perigosa certo não traz risco a nós humanos e ela não possui peçonha certo no canal aí tem outro vídeo fazendo um vídeo com ela viva certo eu gostaria muito de estar fazendo este vídeo com ela viva mas porém não teve como pois aconteceu este incidente e ela veio a desfalecer confesso a vocês que me deu uma tristeza muito grande por conta deste acontecimento pois eu não queria jamais que ela estivesse morta queria que ela estivesse viva então coloquei ela aqui para mostrar vocês pessoal mas confesso a vocês que estou muito triste com essa situação pois eu vou pegar nela aqui ela é uma cobra muito mansa apesar de estar morta mas se ela estivesse viva eu também pegaria nela né pois eu já conheço ela muito bem ela não traz nenhum risco a nós seres humanos certo olha só e é isso aí pessoal é mais um vídeo para o canal certo mostrando a vocês aqui esta é esta pequena cobra de duas cabeças Obrigado.